Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 20 de abril, quinta-feira, nós estamos na segunda semana da Páscoa e aqui estamos, para ouvirmos Deus falar conosco neste dia. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as coisas de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente está tendo participação especial todo dia dessa cachorrinha linda. Ela está aqui rezando com a gente. Então, vamos lá. Nessa continuação. E é bom que cada um de nós a gente pode perceber o quanto que a Palavra de Deus, quando a gente, a liturgia diária, quando a gente acompanha todos os dias, é uma continuidade. Tem gente que vai participar da liturgia só do domingo. Mas, assim, perde uma riqueza. Uma riqueza muito grande. Então, você vê assim, a gente vai vendo o quê? Uma palavra que se completa diariamente. Olha o que a gente viu aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João. Está dizendo, olha, Aquele que vem do alto está acima de todos. Ou seja, Jesus está falando dele. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Mas, aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Dá testemunho. Só que, assim, ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Jesus Cristo está falando da missão dele. Olha, eu não sou da terra. Eu vim do céu. Eu vim de junto de Deus. Só que, mesmo dando todo esse testemunho, não escutam a minha palavra. Não escutam a minha palavra. Por mais que o pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no filho possui a vida eterna. Novamente, a fé em Jesus Cristo possibilitando para nós a vida eterna. Então, tem muita gente que fala, ah, não, mas não preciso ir na igreja, não. Eu acredito em Deus e está bom. Irmão, a palavra sempre deixa muito claro isso. O acreditar em Jesus Cristo. O caminhar na presença de Jesus. Então, isso nos possibilita a vida eterna. A palavra está muito clara apresentando isso para cada um de nós. Agora, muitas pessoas acreditam que só o fato de viver uma vida fazendo o bem está tudo perfeito. E eu falo, não, não é só isso. A gente precisa viver uma vida em Cristo. Uma vida ali onde a gente vai fazer o bem, mas fazer o bem principalmente nesse sentido, nesse contexto religioso. eu faço o bem para o próximo enxergando no próximo a presença de Deus. Eu faço o bem para o próximo, entendendo ali o pedido de Deus para viver a caridade. Ah, então, eu estou fazendo, não preciso ir na igreja, não preciso rezar. Mas assim, quando eu falo que eu não preciso rezar, não preciso ir na igreja, eu estou dizendo que eu não quero estar em comunhão nessa vida com Deus. Se eu não quero estar em comunhão nesta vida com Deus, como que eu vou querer, talvez, estar em comunhão no céu? Entende? A minha comunhão com Deus começa aqui. Eu gosto e gosto mesmo. Missa para mim e não é só porque eu escolhi ser pado, mas muito antes, sempre foi um prazer, um prazer estar ali na missa. Mas isso acontece porque eu entendo que estar ali eu estou junto com Deus. Para quem participa da minha missa, assiste a minha missa, vai perceber que eu passo mais da metade com os olhos fechados. e é algo que eu faço porque sabe quando você fecha os olhos e pensa Deus está aqui, Deus está aqui, eu não vou conseguir ver com os olhos abertos, então não preciso estar com os olhos abertos. Então ali eu fico de olhos fechados para sentir, sentir a presença de Deus e é tão bom. Ali o participar da missa a gente louva, a gente glorifica, a gente ouve a palavra, a gente medita a palavra. É aquilo que sai somente da fé mas vai para o sensível. Você sente a presença de Deus e é tão bom. Então se você acredita em Jesus, queira viver essa experiência, eu sei que talvez no começo é mais difícil. No começo as pessoas se distraem muito. Então o padre está falando, a pessoa vai lá na conta que tem que pagar, a música está tocando, ela está lá na lista de compra de mercado que tem que fazer. Não, eu preciso vivenciar cada momentinho, então eu canto de entrada ali, eu estou entrando nesse momento de oração, é o canto do ato penitencial, é o momento de pedir perdão, Senhor, me perdoa, me perdoa mais uma vez, porque eu não consegui ainda ser melhor, ainda tenho caído nas falhas, é o canto do glória, eu estou ali glorificando, meu Deus, é maravilhoso, meu Deus, é bom, eu amo esse meu Deus, depois eu escuto a palavra, estou atento a essa palavra, tem o canto do ofertório, é o momento de eu apresentar a oferta, seja material, seja do pão e do vinho, seja da minha vida, depois, o momento da consagração, é vivenciar aquele momento da santa ceia, Jesus tomou o pão, é Jesus, por mais que ali na minha frente é o Padre quem toma, eu preciso ver esse Jesus, porque eu estou atualizando aquele momento, não que o Padre seja Jesus, o Padre age em persona a Cristo, mas ali aquele momento é tão sagrado, porque é Jesus que está fazendo aquilo, né, depois eu como, não é mais o Sacrário que tem só Jesus, eu tenho Jesus dentro de mim, eu tenho Jesus dentro de mim, olha a beleza, né, e aí no final, eu faço meu agradecimento, obrigado, né, tenho a bênção final, estou pronto para uma nova semana, que você possa viver isso, entenda, entenda a beleza, entenda a grandeza, que é participar desse momento de fé, porque quando eu estou buscando as coisas do alto, eu preciso viver as coisas do alto, então vamos rezar juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Amém. Amém.